A ASUS anunciou o ProArt Display PA147CDV, um monitor portátil com foco em profissionais do ramo artístico. O aparelho traz uma característica distinta à sua tela com proporção estreita de 32 por 9, garantindo um amplo campo de visão para os criadores. Esse monitor traz uma tela sensível ao toque de 14 polegadas com tecnologia IPS LCD resolução de 1920 por 550 pixels. Buscando ser um componente auxiliar de setup de artista gráfico, seu tamanho compacto permite que ele seja utilizado entre o teclado e o monitor, principal para visualizar áreas de trabalho secundárias. O PA147CDV traz um suporte que permite seu uso de orientação horizontal ou vertical. O modelo conta com a entrada HDMI e duas portas USB-C. O display suporta o Microsoft Pen Protocolo 2.0, que unifica a experiência de caneta estilos em todos os PCs com Windows. Há também destaque para sua interface de usuário com ASUS, Criator Hub, que permite controles personalizáveis ao utilizar software de criações artísticas como Adobe, Photoshop e After Effects. E aqueles que aderirem ao acessório no momento de disponibilidade inicial terão 3 meses de gratuidade do Adobe Creative Cloud. A ASUS ainda não confirmou o preço sugerido e data de lançamento exata do monitor. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou!